e desative essas três funções que descarregam a sua bateria do seu celular Samsung pessoal esse será o vídeo de hoje né e eu vou dar essas dicas né que por acaso pode ser que esteja ativado alguma dessas funções ou se não essas três funções aí e sua bateria do seu celular Samsung está descarregando rápido então vamos aprender primeiramente é muito importante pessoal deixa aqui o seu like inscreva-se no canal se você é novo por aqui e vamos para o tutorial bom pessoal primeira parte vamos aqui na parte de configurações do aparelho e a primeira função né pessoal que descarrega bastante a bateria do seu celular Samsung eu vou clicar aqui em conexões e essa aqui o Bluetooth caso seu Bluetooth esteja pessoal ativado é importante desativar porque como tá ligado fica procurando então deixe desativar essa função se você não estiver usando ela então é muito importante deixar essa opção desativado e agora pessoal também em conexões você vai aqui ó desativou o Bluetooth você vai aqui em conexões e agora a gente vai em mais configurações de conexões que essa opção aqui abaixo mais configurações de conexão dá um clique e aqui pessoal muito importante também essa função aqui aqui busca de aparelho ó tá vendo fica procurando descarga muita bateria desativa essa opção também e aqui impressão também pessoal desativa também essa impressão aqui para o padrão né que vai procurando também serviço de impressão então desativa essa duas opções aqui também e faz da mesma parte de conexões e pessoal também é muito importante mais uma função aqui do seu celular Samsung se tiver aqui desativado aí e você não tiver usando é bom você desativar essa aqui também você vai ficar aqui em configurações Oi e você vai nessa opção aqui ó local e se tiver ativado pessoal é muito importante também você deixar desativado caso você não não esteja usando ela né alguma coisa então deixa essa opção de local é desativado essa função porque assim consome muita bateria conta local fica procurando a um lugar onde você está aqui né consome muita bateria então se você não tiver usando deixe também desativado essa função então pessoal a dica de hoje foi essa espero ter ajudado com o vídeo né se gostou deixa aqui o seu like deixa aqui também seu comentário e eu aguardo você no próximo vídeo do canal dicas e tutoriais